Então... Oi, eu sou a Jamile. Oi, eu sou a Carol. E hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Nós vamos mostrar para vocês uma das variedades de carpa, que é o nosso símbolo da Lago Carpa e também é uma das carpas mais populares do mundo. Essa carpa participa do grupo das Goçanque, que são as três carpas... Esse grupo é das três carpas mais populares do mundo. E ela está em segundo lugar, que ela é a Showa. A Showa é uma carpa que ela está em segundo, apenas atrás da Kohaku, que é a carpinha branca e vermelha, carpa Koi, que muita gente conhece. Então eu vou falar do padrão dessa variedade. Como as Koi, elas necessitam, para ser consideradas Koi, elas precisam estar dentro de certos padrões. Como se fossem raças, como raça de cachorro, raça de cavalo. Cada raça tem uma característica. Então, a Showa é uma variedade, não é uma raça. Mas ela tem um certo padrão dentro dela a ser seguido para ser considerada uma boa Showa. Entre eles, a Showa, na verdade, é uma carpa preta com manchas brancas e vermelhas. As manchas brancas e as vermelhas devem seguir um padrão parecido com a da Kohaku. São manchas grandes. Isso nós estamos falando na Showa Sanchoko, que é uma variedade tradicional, que ela é a base de todas as outras Showa. Os tons que podem estar nessa variedade de vermelho, eles podem ser um vermelho mais forte, como o vermelho cereja. Até mesmo um alaranjado, um alaranjado mais fraco. Até mesmo, quando ela é filhote, um amarelo. Mas isso, com o tempo, ela vai evoluindo, dependendo da genética dela, a chegar a um vermelho bem vivo, um vermelho bem bonito. E isso também é avaliado de acordo com a genética dela. Em uma competição, os juízes dependem do gosto deles, mas geralmente eles preferem o vermelho mais vivo. A base, que é o sumi, que o preto deve ser bem sólido. O branco, um branco bem claro, não deve ser um branco manchado. E o vermelho, bem vivo. Isso torna a Showa com um valor agregado. Então, quando você vai comprar uma carpa Koi Showa, geralmente essas que estão num padrão excelente, são realmente muito mais caras do que uma Showa mais simples. Ou com uma Showa manchada, ou com algum defeitinho. As cores e o padrão dela devem ser equilibrados. Eu vou colocar aqui algumas imagens de Showa no padrão mundial, que são as grandes campeãs. Ou então, outras carpas já renomadas nessa linhagem, que você pode notar que os padrões delas são muito bonitos. E isso que faz a carpa ter um valor maior, de ser uma campeã. Ela é uma carpa harmônica e todas as cores delas devem ser, possuir um formato adequado. Outra coisa, ela deve possuir as três cores na cabeça. Isso é bem avaliado, por causa que antigamente, na linhagem de sangue delas, elas precisavam ter um formato na cabeça, em formato de raio. Porém, com o passar do tempo, ela foi perdendo essa característica. E os juízes começaram a avaliar somente as três cores na cabeça. Ela deve possuir também um preto, o sumi, que é o preto, em formato de V nas costas dela. A gente chama de ombros entre as nadadeiras e a cabeça, que é o ombro da carpa. Ter esse sumi, em formato de V, que vai fazer o seu animal valer mais. Outra coisa é o motoguro, que é essa mancha na base da nadadeira. Ele deve ser uma mancha preta e bem sólida, e não deve ser riscado. É somente uma mancha na base da nadadeira, não deve ser a nadadeira toda preta, ou então toda branca. O motoguro também, ele tem que ser equilibrado e iguais nas duas nadadeiras. Então, se ele tem só em uma, ou só em outra, ou em nenhuma, ela não vale tanto assim. E agora nós vamos falar sobre as subvariedades das carpas shoas. Porque, assim como a variedade, ela possui as subvariedades e sub das subs, e existem diversos tipos de shoas, e nós vamos falar de algumas das principais. As subvariedades, elas são categorizadas pelo padrão das manchas no corpo de cada carpa shoa. Uma bastante comum que a gente vê é a shoa sanshoku, que ela tem um padrão tradicional, com grandes manchas vermelhas e grandes manchas pretas pelo corpo. A hei shoa, ela possui mais manchas vermelhas e mais manchas pretas do que as manchas brancas. A kindai shoa, ela é conhecida como a shoa moderna. Por quê? Porque ela possui grande parte do corpo, aproximadamente uns 40%, com mais vermelho e preto, e elas são tons mais equilibrados. Temos também a bok shoa, que é um acinzentado, que ao invés de preto degradado, é um padrão bem raro e exótico. A bok shoa também, ela é uma variedade da mais antiga, ela é o primórdio de onde saiu a shoa sanshoku. Por isso que às vezes ela não é uma carpa tão bonita assim, mas ela tem um padrão, um valor histórico muito grande. Por isso que ela não é uma carpa tão bonita, apreciada hoje em dia, porém o valor de linhagem dela é muito alto. Uma das primeiras carpas que surgiram, então é como se fosse um animal, é extremamente raro e difícil de conseguir. Porque essa linhagem, ela foi mantida pelos chineses e japoneses quando foi criada essa linhagem. Então ela é muito e extremamente rara, extremamente valiosa. Temos também a shoa goromo, que ela é um padrão de shoa, que ela tem o tom vermelho, só que ele é um tom vermelho mais escuro, que ele chega até a lembrar o gordô em si, não chega a ser aquele vermelho vívido. Grande parte do corpo ela é branca e tem esse padrão mais puxado por gordô. Temos também a doitsu shoa, que ela é um padrão de peixe sem escamas, que ela tem a coloração bem definida e bem vibrante, que seria o caso da carpa de couro, que tem muita gente que procura bastante. Temos também a kin shoa, que ela é um padrão de shoa metálica, que é muito linda. Temos a doitsu kin shoa, que ela é um padrão de shoa, que é a coloração vermelha e preta, só que ela não possui escamas, ela também é de couro. Temos também a kirin shoa, que ela é um padrão de escamas mais iridescentes, que ela lembra muito a tonalização do arco-íris, aquele fruta-corco que o pessoal comenta bastante. Ela pode ter brilhos dourados, prateados, tudo reflete de acordo com a cor do ambiente onde ela está e a luz do dia também. E temos a shoa vel. A shoa vel é uma carpa que é bastante procurada, porém ela não possui um alto valor e ela não é considerada uma coita. Ela é um padrão não oficial de carpa, porém ela é uma carpa muito bonita e bastante procurada em todo o mercado. Essa shoa vel, que também é muito chamada de butterfly, é uma carpa um pouco complicada, por causa que essa variedade é muito nova, foi criada na década de 80. Então, ela não tem um alto padrão genético. Nas competições e na hora de classificar as carpas COI em geral, são levadas em consideração a história da variedade. Então, ela ainda não é considerada uma COI, por causa que ela é muito nova e ela ainda não existe um padrão definido de carpa vel. Por exemplo, às vezes tem carpas vel com vel muito longo, às vezes tem com vel muito curto, às vezes só o vel na ladeira caudal e o certo em todas, mas ainda não foi definido. Por isso, ela ainda não é considerada uma COI. Então, você pode encontrar diversos tipos de carpa show, a vel e você pode comprar do que mais te agrada. Porém, ela ainda não é considerada uma COI. Ela é uma mistura de uma carpa vel. A carpa vel era uma carpa selvagem ainda e foi misturada com uma carpa COI. Então, ela é meio que fosse um híbrido. Por isso que ela não tem um alto valor e alto valor de competição. Porém, com o tempo isso vai mudar e ela, como é uma carpa muito bonita, ela vai sim, eu acredito que vai ser considerada uma COI em alguns anos. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo no nosso vídeo. E não esquece de clicar no sininho de notificações, para assim que tiver qualquer vídeo novo, você ser notificado. Beleza? Então, tchau galera! Tchau!